Campo Grande, meu amor moreno, esta cidade, cheia de encantos, desejos e curvas maravilhosas, de ornamental contorno. Mais que ruas, prédios e viadutos, parques e praças, carros e casas, é gente, ternura, beleza e alegria. Segredo e prosa cortam a cidade morena, guardam e cantam mistérios. Dos desalentos que se foram, prosa ficou mudo e o segredo contou tudo. É que suas veias e artérias, transportam mais que água e sangue, máquinas e jeitos. A cidade natureza, de iluminados acertos, harmonizou vivências com os migrantes de todos os lugares do mundo. Morena, é a cidade que você degusta, desmacia, veludo matinal, de todas as maçãs.